Música Amém? 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 Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você crê isso? Você crê que Ele é Deus? Amém? 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 Eu falo assim com a minha esposa. O encontro das tochas é bom que é tudo ao vivo. Amém? Nós vamos dar algumas oportunidades. Os irmãos vão trazer sua saudação. E nós vamos compartilhar a palavra que está em... Uma das palavras. Aqui não tem a mensagem oficial. Todas elas são oficiais. Todas elas. Porque Deus não joga a coberta fora. Amém? Toda a palavra aqui. Eu quero que você preserve a tua oportunidade em estar aqui neste lugar. Estar na presença do Senhor. É até meio dia esse culto. Irmão, você não tem noção do preço que a gente paga para estar aqui. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aí se torna o quarto da manhã. Tem que acordar às seis. Aí liga para o irmão. Para armar o carro. Para trazer a caixa. Pega lá na igreja. Desconecta. Vem para cá. Põe isso aqui. Dá um defeito. Porque isso aqui é tudo material de consumo. É perecível. Mas nós estamos aqui. Aí a meteorologia da chuva. Os irmãos ligam. Vai chover? Não vai chover. Pode ir para lá. Aí está aqui. Você sabia que tem lugar aqui no Rio de Janeiro que está chovendo nessa hora? Está chovendo. Já ligaram para mim de manhã para que está chovendo a benção aqui. Eu falei, vem para cá. Aqui pelo menos não está não. Amém? Então olha só. Deus preparou essa manhã para te abençoar. Não saia daqui sem a tua benção. Não saia daqui sem a tua benção. Não saia daqui sem a tua benção. Amém? A primeira oportunidade que eu quero dar é para o evangelista Delcides para dar essa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. O Dinho é o nome carinhoso que a gente dá a ele. Porque o Dinho foi criado lá em casa. Né? Então ele é nosso filhão aí. A gente fica alegre porque Deus tem abençoado o ministério dele. O Dinho está por aí entregando o recado de Deus. Logo após eu vou dar uma oportunidade para o irmão da igreja Batista. Batista de Vieira Fazenda. Né? Lá do Jacarezinho. Amém? Glória a Deus. Aquela área ali ó. Tem passado um processo ali. Jesus está trabalhando. A oração das igrejas fez efeito naquele lugar ali ó. Deus está trabalhando com poder e glória. Amém? Então os irmãos da igreja Batista lá de Vieira Fazenda. Eu estive lá. Eu lembro quando eu estive lá. Eu ainda falei para eles assim. Gente. Tem certeza que eu vou lá na igreja? Gente. Olha só. Vai tomar. Se o varão me tomar lá. Pastor. Vai tomar. Deixa. Deixa usar. Nós fomos para lá e a glória de Deus desceu naquele lugar para a glória do Senhor. Senhor. Porque aqui não é um rótulo de nome nacional. É um povo. O Senhor vai vir buscar um povo no meio de um povo. Quem faz parte desse povo que vai subir ali? zwar. Aleluia! O Senhor. Aleluia! O Senhor. O Senhor. Amém! Não que bom a gente ter aqui. Há 13 anos atrás. O Senhor. Me trouxe aqui. Eu lembro que eu era novo convertido. Aleluia! E eu fiquei meio assustado. Gentellano. Gentellodando! Aleluia! eu estava pulando no meio também, tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, e eu lembro que eu fui uma vez na casa do pastor João, e não saí mais de lá, mas também não parei de lavar louça, não parei de lavar louça, e lavando louça, lavando louça, lavando louça, é, naquele dia eu aprendi que nem só de louça viverá um homem, e o senhor foi nos dando instrução, e eu lembro que eu falava assim, pastor eu quero ser igual o senhor, quero ser igual o senhor, e ele, rapaz, Deus tem uma medida para você, e eu fazia tudo o que o pastor fazia, e eu lembro que uma vez eu fui pregar lá em Campo Grande, ele tinha acabado de pregar o domingo à noite sobre o Mefibossete, e na segunda eu fui pregar lá em Campo Grande, qual foi a mensagem? Mefibossete, e o pessoal, rapaz, você prega direitinho, e eu falei, mal sabendo que eu peguei tudo ontem, e foi assim, o senhor foi nos amadurecendo, nos amadurecendo, há 13 anos atrás, e eu louvo ao nome do senhor, que é muito bom estar aqui, eu falei, Senhor, uma vez eu estava ouvindo, uma vez eu estava ali, recebendo, irmão, não despreze o tempo de Deus, ainda que a circunstância se levante, ainda que tudo bata contrário, não despreze o tempo de Deus para a tua vida, eu gostaria de compartilhar com você rapidamente, algo que o senhor falou ao meu coração, diga para quem está do seu lado, não despreze as pequenas portas, porque atrás dela, pode ter um grande milagre, primeiro Samanã, no capítulo 30, versículo 13, versículo de número 11, diz assim, acharam no campo um jovem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e dois cachos de pastas e comeu, recuperou então o seu alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água, então lhe perguntou Davi, de quem é churro, de onde vem? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma malequita, e meu senhor me deixou, porque fiquei doente, amados, a palavra do senhor vem dizendo que Davi estava voltando a sua casa, a uma cidade chamada Ziclac, e quando ele volta a sua casa, ele encontra tudo diferente de como tinha deixado, estava tudo queimado, e a palavra vem dizendo que quando ele chega lá, os seus homens pensaram em apedrejar, porque os amalequitas tinham ido, tomado, pegado, sequestrado, mulheres, pegado, gado, ouro, deixaram nada, a cidade pegando fogo, e a palavra vem dizendo que Davi se coloca para orar, e quando ele se coloca para orar, ele chama a Deus para a sua decisão, e pergunta a Deus, é para eu ir? Deus chega para ele e fala assim, vai que certamente tu vai encontrá-lo, ele vai não saber onde os inimigos estavam, não saber que rastro tinha deixado, diga para quem está do seu lado, Deus sempre deixa uma indicação para o teu caminho de vitória, diga para ele, Deus sempre deixa uma indicação, meu filho, tu não fica perdido no meio do deserto, tu não fica perdido no meio do vale, Deus vai deixar um indicativo, esse monte nesta manhã, é Deus dizendo, ainda tem jeito para esta situação, ainda tem jeito para esta circunstância, rega tua mão, e glorifica o meu, e se deixa a graça, e a palavra do Senhor vem dizendo, que encontraram um moço doente, quase morto, três dias sem comer, três dias sem beber, e Davi chega, os soldados de Davi cuidam dele, levam para Davi, Davi olha para ele, talvez algum soldado já tinha puxado a espada, chefe, a gente já deu de comer, quer que mata Davi, não mata não, mas é só um doente, não mata não, mas é só um doente, não mata não, deixa ele aqui, meu irmão, presta atenção numa coisa, quantas vezes a pessoa, só serve para nós, enquanto nos proporciona algo, ou você só serve para alguém, enquanto está proporcionando, foi aquele moço ficar doente, largaram ele, ninguém gosta de carregar doente, ninguém gosta de cuidar de doente, chega para quem está do seu lado, Deus vai levantar alguém, para cuidar de você, fala para ele, Deus vai levantar alguém, para cuidar de você, aleluia, 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 o que eu não te chamou para viver mesmo isso, se o mesmo que tu era, fosse bom, tu te mantinha de pé, é porque Deus permitiu essa temporada de deserto, para dizer que tem uma glória maior para o teu ministério, para dizer que tem algo maior para a tua vida, que tem uma glória maior, o moço estava lá doente, deram de comer, porque quem come fica robusto, eu lembro que eu caminhava lá para o Viagra, só tinha cabeça, Certo, eu não sinto saudade da cabeça Ó, quem come Recupera a força E diz o texto Que Davi olha pra ele e pergunta Vem cá, quem é você? Ah, irmão, o moço fala assim Eu sou egípcio, ou seja, já tá errado Egito na época era semano de idolatria Servo de uma marequita Davi olha pra ele, ou seja Entrou na minha casa, sequestrou minhas mulheres E levou meus filhos Tem que morrer Qualquer um aqui, talvez Ou que está me ouvindo, ou até mesmo eu Agiria de vingança Davi Não estava olhando o doente Estava olhando a pequena Porta que Deus tinha abrido Averto pra ele Bem verdade é, meu irmão, que a gente pensa Que a nuvem tem que ser grande pra derramar chuva Talvez quando ele ia Soar pra aquele moço, vai lá no monte O moço foi a primeira vez, foi a segunda Foi a terceira, irmão já não tava Tava vendo nada, quando vem na sétima vez O menino vem, ó Eu vi, o que que tu viu? Meu Deus Imagina ele ia te pegando rádio Passando rádio pra alguém Se fosse na época Ligando no telefone Ia ligar pra rádio melodia Ele viu Três anos e meio A notícia foi Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu Todo mundo deu glória Teve sapateado na igreja E ele viu, ele viu, ele viu, ele viu Bote uma coisa na cabeça O que pra você talvez seja gigante Pra Deus é oportunidade de crescimento O que pra você é deserto Pra Deus é montura de caráter espiritual Já que eu encerro minha saudação Pega na mão do seu irmão aí no nome de Jesus Levante a mão dele a uma altura confortável Não bota ele lá no terceiro andar não Que de repente ele é baixinho Fica complicado o negócio Pegou na mão dele? Eu sempre costumo dizer que você não tá pegando na mão de qualquer um Eu costumo dizer que você tá pegando na mão de alguém que nasceu pra dar certo e vai dar certo Eu costumo dizer que você não tá pegando na mão de um projeto falido Você tá pegando na mão de alguém que Deus olhou com defeito ou sem defeito e falou Eu vou depositar meu chão na cabeça dela Eu vou depositar meu chão na cabeça dela Alguns gostaram, outros não gostaram, mas Deus não vive de gosto humano Ele não consultou ninguém pra chamar você, meu filho Ele não perguntou a vizinho, ele não perguntou a liderança, não com todo respeito Quando Deus não surgiu com a cabeça, ele com clareza e estatística Ele com clareza, vai declarar, vai cair, ele vai pra lá, eu não vou ver Ainda tem ódio, vai calabar a batida, vai bater na sede, vai bater na sede, vai bater na sede